Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL, hoje dia 31 de maio de 2021 e hoje tem pagamento do mês, mas a primeira parcela do 13º antecipada, caindo hoje na conta para quem tem o número final do benefício 5, ok? Então, para você aposentado, pensionista e quem recebe auxílio do INSS já foi creditado aí na sua conta o pagamento do mês do INSS, do seu benefício do INSS, mais a primeira parcela do 13º do INSS antecipada para maio, né? Então, já recebeu quem tem o número final do benefício do INSS 1, 2, 3, 4 e hoje está pagando para o número 5. Então, de 1 até 5, recebe dentro do mês de maio, tá certo? Quem tem o final do benefício do número 1 até 5 recebe dentro do mês de maio. E quem tem o final do benefício número 6 até o 0, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0 irão receber no início de junho. Estou falando para quem recebe até um salário mínimo, tá certo? E para quem recebe acima de um salário mínimo, também sempre recebe no início do mês seguinte, que é no início de junho que é o mês seguinte, né? Amanhã já começa junho. E aqueles que têm o número do benefício 6 até o 0 que recebe até o salário mínimo vai começar a receber a partir de amanhã. E também os que recebe acima de um salário mínimo começam a receber a partir de amanhã de acordo com o número final do INSS, ok? Mas hoje o INSS está pagando o salário do mês mais a primeira parcela do 13º salário para quem tem o número final do benefício 5, ok? Bom, pessoal, vou falar também aqui da questão do prazo que o beneficiário tem para sacar o dinheiro, tá certo? A Previdência Social dá um prazo de até 60 dias para o beneficiário sacar o dinheiro. Se isso não for feito, quando eu falo sacar, é utilizar o dinheiro. Pode ser por transferência eletrônica, pode ser por pagamento via banco, sem ter que sacar lá no caixa eletrônico, tá certo? Tem beneficiários que nem vai lá no banco sacar. Ele faz tudo pelo aplicativo do banco que ele recebe o dinheiro, né? Mas tem aqueles também que vão sacar lá na boca do caixa. Então, tanto para um quanto para outro, são 60 dias para movimentar o dinheiro na conta, tá certo? Se não sacar ou se não movimentar o dinheiro na conta, o banco devolve o dinheiro para a Previdência Social. E aí o beneficiário vai ter que se dirigir até uma agência do INSS para poder solicitar que o dinheiro seja creditado novamente na conta dele. Então, fiquem atentos aí ao prazo, 60 dias, para você poder movimentar o dinheiro do seu benefício. Bom, vamos a outro assunto importantíssimo que pode bloquear, suspender ou cancelar o seu benefício, que é a questão da prova de vida. Eu sempre venho falando aqui o tempo todo, lhe alertando, trazendo informações para você que é beneficiário do INSS, não perder, não se complicar por não ter feito a prova de vida, tá certo? Dentro do prazo que o INSS convoca. Então, só lembrando, quem está obrigado a fazer a prova de vida agora em junho, tá certo? Amanhã começa o mês de junho, então começa a obrigatoriedade de fazer a prova de vida milhões de beneficiários do INSS. Até o mês de maio estava suspenso, tá certo? O INSS suspendeu em função da pandemia durante o ano 2020 e até maio desse ano 2021. E a partir de amanhã começa a obrigatoriedade, o INSS exigindo que aqueles que fizeram a última prova de vida em janeiro de 2019 e os que fizeram a última prova de vida em fevereiro de 2019 e os que fizeram a última prova de vida em março de 2019 e também os que fizeram a última prova de vida em abril de 2019, terão que fazer agora em junho, tá certo? Tá aqui o alerta, a informação para que você, beneficiário do INSS, não se complique aí em relação à prova de vida, tá bom? E eu quero também passar uma informação muito importante aqui para você, idoso, independente de ser aposentado, de não ser aposentado, de ser do BPC Loas ou não, é para o idoso. Pessoas que têm de 60 anos em diante, eu falei aqui no vídeo que está sendo muito assistido, os 8 direitos do idoso, tá certo? Que muitos idosos nem sabem que têm esses direitos. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui para você tocar e assistir, está aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Assista esse vídeo que está bombando aí, muitos beneficiários aí me agradecendo por eu ter feito esse vídeo, trazendo informações importantíssimas, são os 8 direitos dos idosos, tá bom? Então assista esse vídeo, está aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixado, ok? Então por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas informações, espero nos ver em breve, até o próximo vídeo.